Oi galerinha! Olá! Estamos aqui hoje para fazer o que, chamando? Hoje nós vamos fazer o presente do papai, né, Tia Bebê? Ah, verdade! Todo mundo aí recebeu esse pacotinho? Sim! Vamos ver se tem que ver? Vamos ver, então. Vamos abrir. Não pode abrir o seu filho do papai, né? Porque isso vai ser feito antes de entregar. É verdade, né? A gente vai fazer com a mamãe, com a mamãe, com a mamãe, com a mamãe. Com a mamãe mais velha. Com a mamãe mais velha. Olha só! E no kit vem, tem duas tintas. É verdade. O que mais, Tia Bebê? Vem o pano, o brato, né, esse pano aqui. E as letrinhas, né, com hold. Olha só! E aqui no molde, tá escrito assim, I love, que o coração significa o amor. E o dele. Aí tem o dele, depois a duas vezes. Com iluminado. Mas só tem um, né, que só tem um. Mas ó, tem um, dois e o fiozinho ali. Mas a duas vezes. É verdade. Então, é importante, Tia Manda falar, que tem que cobrir a mesa. E é verdade. Porque vai mexer de tinta, né? Vai mexer de tinta, né? Vai mexer de tinta. Vai fazer uma bacunção, né? Pode pedir ajuda de alguém mais velho. Para ajudar, vamos lá esticar o pano. Vamos fazer. Sobre a mesa, Tia Manda. Vamos lá então. Vou passar aqui as tintas. Sobre a mesa aqui. E agora, ó. Para facilitar, para ajudar, tem um truque. Esse truque? A gente prende os moldes com fita crepe no plástico. Ah, legal! Então, vamos lá então. Viro e... Coloca aqui atrás. Coloca aqui, né? Vou fazer aqui de frente para vocês. Para mim vai ficar de bom cabeça, mas para vocês aqui, ó. Certinho. E agora vamos prender o coração. Vamos prender certinho, né? Porque é desse jeito que vai ficar, né, Tia Manda? Sim. E agora, de... De embaixo, né? Isso mesmo, Tia Manda. De embaixo. Aqui, o fichinho, né? Mais um lado, talvez. E depois, o ar. Primeiro meio aqui também. E aí... E aí... Dá um pouco de cor. E eu deixo o espaço que depois que eu quiser vender, né? Eu vou colocar o ouro. O ouro. Vou fazer um pouquinho mais para cá, porque eu acho que não vai. E aí... E aí... E aí... E aí... E aí... Gostou... E aí... E agora, Tia Manda, o que nós vamos fazer? Nós vamos usar essa botinha aqui, ó. Uma escondinha, né? Não escondinha. Pode ser de lavar louça, né? Pra gente da mamãe primeiro, né? A mamãe pode cortar um pedacinho, né? para vocês usarem, nós vamos usar um padrinho de plástico de papel para colocar mas vocês podem usar uma tampinha que não usa mais, uma tampinha mas depois também é só lavar e só lavar que sai então vamos pôr vários mais cores além dessa tinta que foi vocês podem usar, vocês tem em casa se tiverem outras cores se quiser estar usando também vamos usar vamos usar vamos usar vamos usar vamos usar vamos lá pegando a tinta com espuminha vamos fazer muito fácil é só ir bater aqui ó e pode ir misturando as cores fica bem bonito quando mistura as cores vai fazendo toda a volta da letra o coração também mais um coração Olha o coração. Ai, papai, vai amar, hein, tia, não? Nossa, papai, vai amar mesmo. Está ficando muito bonito, né? Muito bonito, colorido, né? Verdade. E fora isso, a tia Day também vai escutar uma música, né? Vai, tia Day já fez, né? Vai fazer um dia, né? Um dia doce, um dia doce. Tem o cartão de inglês também, né? Só tem vários presentes, né? Nossa, o papai vai ficar muito feliz. Fora o ponto que nós ensinamos a fazer. Aí é verdade. Não pode esquecer, né? O papai vai ficar. Poxa, boa noite. Nossa, que delícia. É muito fácil esse presente. Fica tão bonito. Fica lindo, né? Tia Vivida. E aqui no meio tem que fazer também, né? Olha, tem, é verdade. Olha, eu já tinha quase que ser de tia Amanda. Que bom me te amando, né? Olha, meu, eu já fiz o dedo. Agora, vou tirar ele com cuidado. E já vou colocar ele aqui. E atuar. Ah, eu também. Deixa eu colocar ele lá. Tira bem devagar, para não fazer a polícia. Faz uma meleca, né? Ah, você tem que tomar cuidado também, para não borrar. Hum, devagarzinho, com todo carinho, com muito amor, né? É verdade. Fica lindo, meu filho. Fica lindo, meu filho. Fica lindo, meu pai. Vai adorar esse presente. Tia Amanda, eu terminei. O meu ainda falta ainda. Passar uma azul aqui. Nossa, eu vou te amando bonito, bem colorido. E já estou te amando também. Estou meia. O papai adora essas coisas. Ah, eu esqueci de ir muito mais. Agora sim. E agora, o que eu fiz? Ficou assim, né? Agora, nós só precisamos tirar contra os moldes, né? Cuidado, né? Para não pôr na ar, porque ainda precisa secar, né? A gatinha está molhada ainda. Dá para usar esse molde também, para fazer outro, né? Se tiver em casa, assim, para ficar bem legal. Se tiver uma mãozinha que quiser fazer também, dá para usar esse molde. É verdade. Olha de capricho o que ficou. Vamos mostrar? Vamos. Olha que lindo, pessoal, como ficou. E aí, gostaram? Gostaram? Quem quiser pode ir para o solo, né, mamãe? Isso. Marca a escola. Para fazer a surpresa para o papai. E aí, depois que secar, vocês colocam de molho dentro, dobra, dobra, dobra. E aí, a gente fecha, né? E aí, sempre vai para o papai. Vai sempre vai para o papai. Juntou com o cartão. E aí, o cartão. E aí, o papai vai adorar. Tchau, pessoal. Tchau. Um beijo.